Você sabe em quem você pode confiar no seu ambiente de trabalho, entre as pessoas com as quais você convive? Bom, esse é um segredo, uma estratégia fundamental para quem quer ter sucesso na carreira. E eu tenho umas dicas práticas incríveis para te contar logo depois da vinheta. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas. Bom, pessoal, para a gente saber em quem a gente pode confiar no trabalho, primeiro a gente tem que falar de qual é a situação ideal de confiança, né? Então, numa situação ideal de confiança, eu vou confiar naquela pessoa que tem bom caráter e que também tem competência para aquele trabalho. Vamos pensar num exemplo prático, porque fica mais fácil a gente enxergar. Então, por exemplo, eu estou precisando fazer uma cirurgia. Então, eu vou ao médico e eu percebo que aquele médico é extremamente honesto, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que tem uma boa intenção me ajudar, mas aquele médico não é muito competente naquela área. Então, eu não vou poder confiar totalmente nesse médico, porque apesar de ele ser uma pessoa honesta, lhe falta competência. O contrário também é verdadeiro. O médico é extremamente competente, mas ele não é muito honesto. Ele não é muito íntegro. Então, eu também não deveria confiar totalmente nesse médico, porque apesar de ele ser competente, ele não é uma pessoa tão honesta. Então, a competência ideal, ela abrange essas duas dimensões, o bom caráter e a competência. Bom, mas como é que eu consigo enxergar isso nas pessoas na prática, no trabalho? A boa notícia é que a maior parte das pessoas é confiável em alguma área. Então, por exemplo, no meu caso, vocês podem confiar em mim em assuntos de gestão de pessoas, que é a minha paixão e é ao que eu dedico a minha vida. No entanto, vocês não podem confiar em mim na direção de veículos automotores. Eu não sou uma boa motorista. Eu tenho a intenção de dirigir bem, mas eu não tenho tanta competência na direção. E estacionar, então, manobrar? Bom, deixe para lá. Então, vocês vão sempre poder confiar numa pessoa em determinados assuntos. Você nunca vai conseguir confiar numa pessoa em todos os assuntos. Isso também é um aspecto importante. E como é que eu posso perceber no que eu posso confiar numa determinada pessoa? Então, vamos às dicas. A primeira coisa é que eu vou prestar atenção no que a pessoa faz, não no que ela fala. Bons, grandes, bons golpistas não existem, né? Mas grandes golpistas, eles fazem exatamente isso. Eles convencem a pessoa através da fala. Mas se você for observar a ação, você vai ver que a ação contradiz o discurso. Não vou falar de golpistas aqui, isso fica para um outro vídeo. Mas eu vou pegar, por exemplo, um exemplo de um candidato em processo seletivo. Então, eu acompanhei esse processo seletivo e o candidato disse Olha, as pessoas para mim são a essência da minha vida. Eu adoro pessoas, eu adoro estar com pessoas, eu adoro trabalhar em equipe. Eu vejo que todas as pessoas são igualmente importantes. E daí a gente foi almoçar num restaurante e esse candidato literalmente destratou o garçom. Então, ele me tratava muito bem como selecionadora e tratou muito mal aquele garçom. Então, a ação dele fez com que eu visse que aquele discurso não era tão assim na prática. Então, eu vou... Claro, eu não vou pegar uma informação sobre um candidato e dar um veredito. Não é isso. Um processo seletivo, como a gente já viu em outros vídeos aqui, é como construir um quebra-cabeça. Esse é mais um elemento sobre essa pessoa. Então, não é uma informação que vai me fazer confiar ou não confiar numa pessoa. Mas eu começo a observar o que aquela pessoa faz e não o que ela fala. Eu também vou observar não só o que ela faz comigo, mas o que ela faz com outras pessoas. Então, sabe aquela história de a pessoa está falando da vida de outra pessoa? Você pode saber que ela vai falar da sua vida para outras pessoas também. Então, a gente começa a observar comportamentos, lembrando que todos nós somos humanos e que ninguém é perfeito. Todo mundo vai ter um lado luz e um lado sombra. Uma outra dica para a gente saber se a gente pode ou não confiar nesta pessoa é olhar para o histórico dela. Então, comportamento passado pode predizer sim comportamento futuro. Vocês podem observar isso na organização de vocês. Não são sempre as mesmas pessoas que perdem o ônibus e chegam atrasadas? Então, eu já sei que naquela pessoa eu não posso confiar na sua pontualidade, porque isso já aconteceu várias vezes. Mas tem uma exceção aí, porque as pessoas mudam. Olha que coisa boa. Então, se aquela pessoa efetivamente se arrependeu daquele comportamento, daquele hábito e teve ações para mudar, o futuro dela pode ser diferente. Mas enquanto ela não tivesse escolha consciente de mudar o seu comportamento, o que vai acontecer é que ela vai repetindo esses comportamentos. Todos nós repetimos comportamentos se a gente não está consciente sobre isso. Então, observar no histórico daquela pessoa, no que eu posso confiar e o que eu não posso confiar é muito importante. Por isso, a gente deve tomar cuidado com aquelas pessoas que caem do nada na nossa vida e parecem ser a solução de todos os nossos problemas. Antes de confiar, vamos prestar atenção no comportamento dessa pessoa. Então, a confiança ideal é aquela em que eu não confio cegamente naquelas pessoas que eu não conheço, mas também eu não saio desconfiando de todo mundo. Então, a gente tem que estar ali no caminho do meio, percebendo o que eu posso confiar e no que eu não posso confiar. Pessoal, se inscrevam no canal da Síncroni, comentem aqui situações de confiança no trabalho que vocês tenham para compartilhar com a gente. Compartilhem esse vídeo e também curtam o vídeo, porque as curtidas são muito importantes para o nosso canal e para o nosso desenvolvimento aqui. Semana que vem tem outras dicas sobre gestão de pessoas, que vocês possam encontrar pessoas nas quais vocês realmente consigam confiar. Muito obrigada, até a próxima.